Aprovar que o dinheiro é só ele, o que vai fazer com o dinheiro sem saber de onde é, e as cintas não precisa da caixa, não é mais as cintas dos panos, e aqui prova que é 1.168.000,00 a caixa econômica, o que é isso? Isso aqui é o dinheiro, que está na custódia de caixa econômica, da Protege, que está aqui disposta na Polícia Federal, é custódia, fonte custódia, que é o dinheiro da... É o final, são reais, então aqui vocês podem suprir, vocês tiram aqui, tiram o nome da Protege, para não saber que está na Protege, só de medição, eu tenho outros documentos que falam assim, PAB e Polícia Federal, se quiserem eu trago para vocês, isso aqui ó, caixa econômica federal, e tem o registro PAB e Polícia Federal, que é de 300 e 300 mil depois, aí eu fiz juntar um malote só, e tem a foto desse malote, então eles provam o teu dinheiro, então, tá, então tá aqui, deixa eu ver se tem algum, só falta as fotos, 12 fotos, já tem um monte, tem essa cópia, esse aqui é o original, vocês precisam me trazer duas cópias de volta, esse é o original, ó, e do Banco Central, como é que tá, tá, os dólares, e aí eu coloquei um envelope, atrás do Banco Central, que tá no meu nome, assim, é, 248 mil dólares, interessado, é o dinheiro do Ferreira Bruna, pra provar que é o dinheiro dos dólares, porque, como eu fiz o depósito, eu fiz o meu nome no Banco Central, nós estamos a diferenciar, inclusive nos dólares, tem novas, novas e velhas, nas novas, nas velhas, tem carimbo de toleiro, que a gente vai fazer a perícia pra se cobrir, tem que me trazer aqui antes de meio-dia, tem que ir em algum lugar tirar cópia, alguém sabe onde a gente pode tirar cópia? tem essas duas mídias, vocês podem passar para essas vidas aqui, e aí vocês precisam me devolver, não tem nada, vocês precisam me devolver, não, é, não, então não, vamos levar nessa mídia aí, né, é, qualquer coisa, eu preciso, vocês me devolvam, por menos uma, vocês tiram mais cópia pra vocês, eu só tenho uma pra vocês, tá, não, beleza, a gente, se não, porque tem rádio, né, você não pôde ligar isso até as 6 da tarde? não, não, porque alguém que roubou e deu pra vocês, não sei, só vai ser amante, agora, então já viraram, agora, é, agora, quem tá de carro aqui, pra poder pegar um carro? não, eu tenho que solvendo, eu tô sentado, e ela tá sozinha, não, tudo bem, porque eu tenho que... só, 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 mas, Eu vou fazer isso. Beleza? Óbvio. E esse copo não tá indo? Não, é papel. Não, é papel. É que o papel já fica... É a minha copa. Então esse aqui vocês viram um copo pra vocês. A gente consegue comprar por mim, por exemplo. Pega mais um copo. Gente, não. Não tem vocês. O que vai aparecer? Alguém roubou e pode entrar. Tá. Porque o ministro vai querer matar só eu tenho. Isso aí é o espírito. Mas ninguém tem ninguém... Não, é pra tirar só o copo. Não, é pra tirar só o copo. Quando vocês passarem na cabeça, tira o nome da protege. Tira essa data aqui, ó. Tira a data. Não, ela tá pra puxar. É. O que é pôr protege? O que é pôr protege? Porque na verdade isso é que eu tava. Porque protege também demais. Eu tô de só invasar, pelo amor de Deus. E no banco central, tá assim. Essa aqui é foto da Globo. Eles colocaram todo o dinheiro. Só dinheiro pra lá. Aí tem um envelope. Esse banco central e todos os dados de dinheiro da Globo tem meu nome. Agora... Agora... Tem que fazer um Photoshop. Porque tem... Tem fotos que aparecem. As pessoas... Não, não. Só protege do lado de contando dinheiro. Ah, tá. É só isso dentro da foto. Porque a gente já vai... A gente já vai comendo. Como é que a gente faz pra entregar pro senhor depois? Não. Aí você me liga. Eu tô levantando. Tá. Vou ligar. Aí eu aderço. Vem nesse mesmo lugar que você me entrega o original. Tá. Mais uma cópia. E essa cópia que vocês abrem pra vocês, vocês abrem. Não pode ficar com o original. Mas é que vocês entregam pra mim. Vocês abrem pra vocês. Tem que ter um problema. É. E daqui a Pri não tem senha, nada? Não. É direto. Aí quem traz uma cópia pra ele. É. O nome é de comum. Bom. Então a gente liga. Mas isso que a gente tem que conversar hoje, né? Vai ter que conversar amanhã. Tá amanhã. Tá amanhã. A gente já fez um reporte de que foi infortado? Não. Agora eu tô desesperado. Agora eu vou chegar até de ser independente afavorado. Porque eu tô infortado. Eu tenho medo de que ir chovar. Eu já falei com os reportes. Eles estão levantando pra mim. Eu tenho ninguém saber de nada. Mas eu tô desconfiado. Sabe como que é? Não dá pra confiar em reportes. Não dá mesmo. Agora eu conto. Os outros são eles, hein? Sabe por quê? Vocês não podem me beber. Porque isso ainda abriu a sindicância. Contra a mim um processo. Tudo isso. Mas tem gente que vai ter que... Não sei. Então eu vou chegar aqui na minha sala. Não tava. N pessoas que eu tô tentando falar. Só chineira. Então eu vou falar que não pode. Porque eu tive acesso ontem. Eu tive acesso a 5 horas atrás. Mas tem reporte que eu tô falando assim. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não tô falando com os reportes. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu tô ligando pra vocês. Eu tô ligando pra vocês. Parece que eu tô ligando daquele jeito. Eu vou ligar aqui. O que eu vou ligar aqui na minha sala. Eu ia te encontrar uma cerveja. Eu tô ligando pra vocês. Eu tô ligando pra você. Eu vou ligar pra você. Eu tô ligando pra você. Não é o traje. Não, não. Não, não. Aí eu vou ligar o traje, eu vou ligar o traje no final, no final, no final da tarde. Eu vou ligar o traje no final da tarde. Ah, é, tem alguém na hora. Mas eu não tenho a gente que vai fazer o traje. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou ligar o traje no final da tarde. Aí ele fala... Você tira a sua atenção. Não pode ligar no topo, devido aquele furo que não tem. O que vocês saem no final da tarde ou não? Quando eles sur mesmos... 5 minutos, não pode ligar no final. Pode sair de noite, rapidamente. Vamos mandar na minha noite. Não, tem que sair de noite, em Jornal da Globo, você anda lá, não pode sair à tarde. Ah, sf. Province, dares usll... Tem que sair no Jornal da Globo, no segundo. E apareceram para os 11. E os 6 segundos, será hoje de manhã E as pessoas, se saí no Zorro, e os x soundtrack. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Você fez uma roca da Chitangenda? O que você fez? Mas e a agenda não, né? Quem é esse André que você falou? Esse nome aqui já divulgou. O que é que foi? André de Noz. O que é o cara que é enorme? O que é o cara que é enorme? Entenderam a dar nome. Toda vez que você pedeu que você é dinheiro, você vai lá e lhe dá um dinheiro que você fez. Tem que entrar com o Penoque. E o que eu queria o André de Noz. O André é o Pedro André. Isso aqui é uma pessoa que estão investigando pra mim. E você tem empreiteiro também, né? Isso. Toda vez que o PT precisa de dinheiro, eles dão dinheiro pro PT, depois o PT quando faz as chamadas, eles devolvem. A polícia está pra isso? Não, isso aqui não sei. Eu tô falando com ele. Não, não, não tá pra isso. Eu tô com o Pedro André de Noz. Eu tô com o Pedro André de Noz. Foi o Pedro André de Noz que deu. E quando eu falo assim, uma empresa, então de sócio, que era da revista, eu tô achando que esse é o Pedro André de Noz, onde tudo o PT precisa, se grana, grana que não pode sair da tudo, se for o PT, que esse cara dá. E quando ele consegue dinheiro por fora, devolve pra ele. Vem avançar de dinâmicas. Viver por quatro corpos, vender por quatro corpos, não vai chegar a sua honra. Eles venderam a banhona, eles fizeram a banhona, eles fizeram a banhona, vezes fizeram a banhona no Brasil, porque eu não é francês. Eles venderam a panheira da banhona, mas o que o senhor acha que são eles? Tem um com grão, ou não, porque tem um, eles me fizeram pra mim, de tão desconfiado, porque, Bom, a gente está vindo, mas o D9 é branco, e depois ele desligou o D9. e aí como se fosse um jogo e então tá aqui não 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 pode passar a gente vai pra casa pode sair no primeiro horário ainda não pode parar a noite pode sair no primeiro horário tem que sair no primeiro horário eu vou fazer o horário agora que agora aconteceu em Belém hoje, que passou o juízo, que encontrou o juízo da tarde, amanhã. Vamos lá! No jornal, não tinha ideia que tinha o jornal, meia noite. Não. O povo inteiro vê, porque eles tiraram, quem sabe que me tiraram. Então, nem que eu não vi o salminha, só caminharam, em especial para ser no ouvido. Sabia que foram lá no Banco Central antes de mim, que era o FOTSAN e deram para a FBI? Que seria isso? E no meu nome, pegaram o meu protocolo e no meu nome deram e jogaram, porque eu estava pedindo, quando eu estava com os feridos? Não, ninguém me deu, eu chamava a dia do FOTSAN. Então agora nós vamos fazer a terrícia periferia ontem e a minha fotografia está fazendo isso aí. Tá, vamos lá, vamos lá. E aí eu não vou te para... Então vou te para... Então vamos te para... Vamos te para... Então vamos te para... Oitamolos do Jornal Nacional. Oito a dois? Sete. Oito a três. Oitamolos do Jornal Nacional. Se a parte é sete. Vou ligar ser dimensionado, hein? Tá bom. E aí eu vou te para... Já vote jamais. Não, não quero dizer. Eu sou o Jornal Nacional. Eu sou o Jornal Nacional. Só que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, o Jornal. Obrigado.